Música Vamos ao Rio de Janeiro, onde foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Estado. Algumas cidades do Rio de Janeiro começaram hoje a fase de bloqueio total, chamado lockdown. Enquanto esses estados avaliam a aplicação do lockdown, em Rio de Janeiro, a medida pode ser necessária e até urgente. Música 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 Só com isso o salão já animou Música Abram balas, o que mista chegou Música 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 Oh, dança, dança, dança Oh, dança, dança, dança É tua Dança, segue-se de suferência entre o bem e o mal Dança, segue-se de suferência entre o inferno e o céu Dança, segue-se de suferência entre o estrelas e a luz Dança Eu amo dançar, dançar pra mim é vital, vital Sempre haverá outra esquina, outra beleza, outro cara, outra mina Sempre haverá uma ane sem noção, otário querendo atrasar Eu fiz questão de lançar esse DVD esse ano, o ano do Covid, o ano da pandemia. Acho que daqui a muitos anos, quando as futuras gerações puderem ver esse registro, entender que esse show foi gravado sem público e que foi uma das primeiras lives, vamos dizer assim, porque eu não tinha nem essa ideia de live no dia 13 de março. E eu acho que isso aí vai ficar mesmo como um registro histórico dentro da minha carreira e talvez dentro da história da música também, como um show feito sem público por conta dessa pandemia do Covid-19. Vamos que vamos que o som não pode parar.